Imagine que você tem um filho e ele é raptado, você é forçado a deixar seu filho e ir embora Só que você tem que fazer uma escolha totalmente oposta, leva um ou leva outro, senão todos morrem O que fazer sobre isso é um tema que vai refletir muito, muito, muito lendo um livro incrível publicado pelo editor Selo Jovem Eu sou Daniel Moraes e esse é o canal de meus livreiros A editora Selo Jovem tem feito uns trabalhos incríveis, pegados uns livros fantásticos E eu que peguei esse livro, eu achei muito legal a capa do livro, que é a escolha de Aaron, do Ademilson Chaves É um livro assim, eu achei bem interessante, o jeito que esse cara tá olhando E em algum momento eu me perguntei, aonde que tá essa expressão desse cara? O jeito que a editora fez a capa do livro, retratou exatamente o momento que ele está pensando na escolha que ele tem que fazer No momento exato que tem que acontecer, vamos lá Aaron é o personagem principal dessa trama Esse rapaz tá aqui na capa, ele é casado com a Sarah, tem duas filhas A Liz, que é de 6 anos, mais nova, e a mais velha, que é a Julie A trama acontece entre Diamantina e Mons Claros, ambos ficam em Minas Gerais Acontece que ele não está muito bem financeiramente, perde um emprego E ele vai atrás de emprego, tem propósito de uma cidade, assim, algo que tá renovando, algo que tá mudando bastante E como ele tá desempregado, aparece uma proposta de emprego bem bacana Alguma coisa relacionada à prefeitura E lá ele descobre que tem o Diogo, que foi lá no passado Grande amigo dele, porém desapareceu, não teve mais contato Anos depois, já adultos, casados, com filhos, eles se reencontram O que ele não esperava é que o Diogo era o prefeito dessa cidade E ali ele fala, olha, nós temos aqui um advogado super renomado Eu sei que você é um cara da lei, então eu vou te ajudar Eu quero que você trabalhe comigo Só que ele não imaginava que dentro disso tinha uma trama Maquiavélica, diabólica, escondida Da mesma forma que tá aqui essa capa Que não revela muita coisa, que por sinal eu achei bem interessante Que é uma capa contínua E eu adoro muito isso, onde retrasa a cidade Se não me engano, isso aqui é diamantina, não tenho certeza Se tiver errado o autor, por favor, me corrija Escrevendo aí embaixo nos comentários O mais intrigante é que quando ele entra pra esse emprego Ele começa a ver que a vida dele tá levando a umas coisas estranhas E ele tem que participar de licitações que não são aceitáveis Ele não concorda com esse tipo de coisa Tais como fazer algumas maracuntaias dentro da prefeitura Mas para beneficiar então o prefeito Diogo Mesmo sendo amigo, ele não pode simplesmente entregar essa de mão bandeja Assim, de mão beijada, nada que lá Não, ele tem que realmente atuar na profissão Afinal ele é divulgado, ele não tinha nome Mas acontece que a vida dele começa uma reviravolta A Sarah fica muito estranha Tem uns contatos do passado que começam a atormentá-lo E em certo momento ele resolve ir pra casa da mãe Não, precisa pra mãe que eu pensar Porque eu tô vendo que isso aqui tá estranho Acontece uma parada nesse livro Que eu não posso contar se não eu vou passar em spoiler Mas que ele tem que sair correndo da prefeitura É cassado pelo próprio Diogo E aonde vão ver os advogados super foda em cima dele E ele começa a correr E ele pega as duas filhas A Liz e a então Jury Uma vez que a Sarah não quer ir junto Não quer, você tá ficando louco Você tá ficando xarope E eles começam, ele pega os carros Vai correndo pra uma região E aí que aparece essa cena da capa Porque de repente um carro para E ele tem que então parar o veículo dele Que acabou o combustível Porque bem na hora errada Desce algumas pessoas e ali abordam ele De uma forma assustadora Ele vai levar um dos filhos Porque é uma forma de recompensa Só que ele não sabe do que se trata Ele acha que seja alguma coisa Mas é um sequestro estranho Bruna rodovia, se tá chovendo muito E a hora que ele fala assim Você vai ter que definir Ou eu levo uma das suas filhas Ou eu mato os três É você que sabe E você vai ver matando as duas Pensa, olha a escolha que ele vai ter Ele leva a pequena? Ele leva a mais velha? Mas peraí Qual o pai que deixaria a filha ser levada? Gente, que livro maluco e doido Que história que pegue de começo e meio ao fim Meu, essa cena é o pensamento dele De verdade Imagina o que passou na cabeça desse homem Cara, eu não conseguia parar de ler Eu não conseguia parar um pouquinho Porque eu queria descobrir o que tá acontecendo Meu, é uma trama louca Vai haver sequestro Vai haver uma trama policial Quando você resolve fazer justiça com a própria mão É tanta coisa Mas foi tão bem amarrada Mas foi tão bem amarrada É um livro assim que eu amei Amei profundamente E lógico Classifiquei isso aqui com cinco estrelas Porque o desfecho da obra É aquele que você fala Não acredito Que o tempo todo tava acontecendo E isso E isso tem ligação com aquilo Essas duas vertentes Quando se encontram Dá um choque Danado É aquele que balança o leitor E fala Meu Deus Que livro incrível Eu gostaria que todos os leitores Lessem essa obra Porque, meu Livro sensacional, cara É aquele livro que você vai guardar Com todo carinho E falar Meu, essa coisa aqui é minha Eu não vou deixar ninguém encostar a mão A editora Selo Jovem O autor Ademilson Chaves Fez um trabalho impecável Ele sabe amarrar todos os pontos Dessa história E deixou o livro assim Convidativo E um livro sensacional Claro A editora Selo Jovem Fez um trabalho Sensacional Incrível Uma diagramação ótima Muito bem trabalhada Com certeza É um livro que eu muito ingiro Continua isso aqui no canal Pois tem sempre novos vídeos sendo postados Se não é inscrito Se inscreva Dá um joinha aí Para ajudar na divulgação É isso aí pessoal Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau